No chá, vou zerar o game MP5, eu leitei o pute Eu também Olha esse pute Vem, tem mais um Timado, mas eu sei que é pute Vem pra lá Você tá jogando pute Vem pro X1, vem pra sair, quer sucesso Vem no passinho do boneco Yeah, yeah Tchum, tchum, tchum Já falei, tropinha, pra gente não... Bota pra cima, bota pro ar Yeah, yeah Bota pra cima, bota pro ar Joga a raja na raja Bota pra cima, bota pro ar Joga a raja na raja Oh my God Bota pra cima, bota pro ar Joga a raja na raja Vou partir pra tropa Se chama nóis bro Mil squad foda Mil squad foda Só capa de pro Só doze velha na mão do spray Bora ruxa, vou zerar o game MP5, eu leitei os três Olha esse pute Vem, tem mais um Timado, mas eu sei que é pute Só falta um Correu porque tá jogando pute Vem pro x1 Vem pro x1 Vem pra sair que é sucesso Vem no parquinho do boneco Vem no parquinho do boneco Yeah, yeah Junta tua família É hora de apelar Já falei tropinha com a gente Não dá Bota pra cima Bota pra cima, bota pro ar Jam Nama Um 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 Shrine Obrigado.